Ou que seja o do Will. Ah, falando em personagem... Falando em personagem que morreu, eu não lembro quem que tinha perguntado no Discord agora de como que você insere um personagem numa mesa que já tá nível alto. Tipo, o que você tem que fazer pra inserir um personagem. E é um negócio que, assim, a minha opinião sobre isso é que o jogador, ele tem que ser maduro o suficiente na hora que ele vai inserir um personagem numa mesa que já tá encaminhada. Numa mesa que já tá ali pra frente. Que ele vai ter que abdicar de algumas coisas. Porque, assim, você não vai poder fazer um personagem totalmente aleatório, novo, tipo, completamente alheio ao plot que tava acontecendo até agora. Porque não vai dar certo, cara. Tipo, não vai dar certo, por exemplo, o Felipe que perdeu o Sigmund em Dragonlance, chegar com um personagem que não tenha nada a ver com o plot agora. Que vem com o seu próprio backstory. Qual que é o molho bom do McDonald's? Caipira. Se alguém tá no chat aqui e não viu o último episódio de Dragonlance, cruz credo. Mas, assim, tem que trabalhar com o Mestre pra inserir. Tem que aceitar a sugestão do Mestre nesse ponto da situação. Coloca isso, coloca aquilo. Ninguém quer nada, não. Falta 17,90 pra entrar. A não ser que seja Mad Mage e daí você só pode largar o personagem. Não, mas é que aí a vibe da campanha é ser aleatória. Mas você não pode querer, tipo, introduzir um personagem novo pra roubar uma tensão de uma história que já tá encaminhada, certo? Você tem que introduzir ele, tipo... Você, como player, tem que saber que, tipo, assim, a toa, a backstory não necessariamente vai ser desenvolvida. Provavelmente não. Se você quer trazer um personagem novo completamente aleatório, saiba que você vai ser um personagem secundário a partir de agora. E tá tudo bem. Não é fim do mundo. Não tá tudo bem. Felipe, cadê o segundo? Eu acho que ele tá enterrado embaixo de pedra. A gente queimou, a gente queimou ainda. Mas o que foi queimado ainda tá caído lá. Esqueleto? Aham, sim. Esqueleto de Solâmnia. Solâmnia. Você não sabe que os esqueletos de quem são de Solâmnia não queimam. Não queimam. E fica branco ainda, né? Branquinho. E o pijama? Marmone. O... O triângulo de Solâmnia vai continuar sendo... O triângulo de Solâmnia é brabo demais, né? O Bladesinger do... O Bladesinger... É Melee. Não é o Bladesinger. Mas falando, por exemplo, aquele personagem que você criou o bardo lá. A gente criou uma backstory pra ele, pra ele tá em Avernos e pra entrar no meio da aventura. E é um ponto que você entra na aventura que, tipo, eu sabia. Eu tô entrando numa aventura que os caras já tão jogando. Cara, se o Marcos quiser cagar pro backstory de uma personagem, falar, tipo, só esteja aí pra dar daninho no combate, tá ótimo. Tá lindo, maravilhoso. A principal coisa que você tem que saber como player, que quando você tá trazendo um personagem novo pra uma mesa que já tá bem desenvolvida, é que o que o seu personagem quer, muito mais importante do que a backstory, o que o seu personagem quer tem que ser alinhado com o objetivo da campanha no momento. Então, tipo, você não pode fazer um personagem que não tem nada a ver com aquilo, entendeu? O objetivo tem que se alinhar, pra ter uma desculpa pra juntar os dois e não ficar estranho. Sim. É bom você já conhecer um pouquinho do que os players já fizeram, o que os players estão planejando fazer. normalmente você, quando você inserir, normalmente é um personagem que morreu e que tá voltando, o pessoal já sabe disso. Mas quando é completamente novo, pergunta o que que os caras estão fazendo, qual o objetivo deles, o que que eles estão indo atrás agora. Vou inserir, vou tentar fazer um pequeno background pra eu estar ali e fazer isso. E o mestre vai te ajudar. A questão da cena específica varia muito, cara. Tipo, ou se você tá numa cidade, pode ser alguém da cidade, pode ser um viajante que tá por lá, pode ser até... Você pode abrir um armário e ter um carro lá dele. Eu sou a favor da ideia que o cara pode cair do céu se quiser. Sim, pode cair. Foda-se. Cara, você tá numa... A gente tem que lembrar que isso aqui é um jogo ainda, velho. Você tem que parar de querer tentar levar tudo, tudo a sério. Tipo aquela parada, ah, o personagem... O cara faltou. A gente sempre considera o cara faltou, o personagem dele... Que personagem? Não existe. A gente faz isso muito tranquilo. Tipo, você não precisa ficar dando uma razão cada vez que um personagem... Que um player falta pro personagem dele não tá ali. Você não precisa dar uma razão mirabolante ou a entrada perfeita do personagem. Porque você fica pensando, ah, eu vou introduzir o personagem quando estiver numa hora boa. Quando estiver numa hora boa. E essa hora nunca vai chegando. E o cara vai ficando sentado na mesa ali por duas horas sem fazer absolutamente nada. E assim, releve buracos na história pra entrar no personagem. Tipo, esqueça. Não leve. Não tente amarrar tudo. Não vai dar. É impossível. E deixa o cara entrar e jogar. E nessa hora que tá chegando um personagem novo, às vezes você tem que fazer o que muita gente chama de metagaming do bem. Sim. Porque assim, se você tá jogando D&D, teu mestre introduz um NPC aleatório meio shady, assim, que tá chegando na tua parte, e fala, ei galera, tudo bem? Você vai ficar desconfiado desse cara. Mas agora, se um jogador está introduzindo um personagem que é meio shady, meio estranho, você vai ficar meio estranho? Mas você vai acolher esse cara no seu lugar. Eu sei do que vocês estão falando. Eu sei do que vocês estão falando. Você tem que confiar pros caras e contar o sonho da tua vida pro cara. de player chatinho, que o cara chega com o personagem e o outro fica tipo, ah, mas eu não confio nele. Ah, mas eu não confio. É aquela parada que eu falo de você ter que dar uma cagadinha pra lore e fazer um metagame do bem. Mano, é um personagem do seu amiguinho. Não fique dando uma de otário querendo pagar raio, porque na minha parte eu sou o paladino, você é do mal, você é um warlock, não. Ah, vai pra casa do caralho. Pelo amor de Deus, eu era Sigmund Monetor dos Cavaleiros e Solano e eu andava com a porra do Veilen dos Mantos Negros com o braço do Cthulhu ali, velho. Meu Deus do céu, e eu fingia que isso não era um problema. Achei engraçado que você já tá falando no passado. É verdade. Você já aceitou, né? Eu tô falando. Não vai aparecer outro Sigmund de hoje, mano. Não vai aparecer outro Sigmund. Eu sou o Sigmund de Amarelo. O Bruno tá de parabéns na introdução do querido, isso foi boa mesmo. Cara, Sigmund Monetor foi na taverna, esse cara tá me seguindo, velho.